Oi gente, tudo bom? Professora Maíra, hoje nós vamos a nossa sétima atividade remota. Na semana passada eu troquei o rumo das nossas atividades, nós estávamos trabalhando só com nossa fanfic, aí eu saí um pouco e pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre obra de arte e uma interpretação dessa obra de arte, beleza? Depois eu fiz um questionário com vocês, uma enquete querendo saber quem preferia fanfic e quem preferia mudar o tema. O que aconteceu foi empate e não foi técnico, gente. Quando eu dei a devolutiva, estava com um voto a mais para sair da fanfic, mas depois que o pessoal que atrasou entregou os trabalhos, idêntico, o mesmo número de votos para fanfic, o mesmo número de votos para não fazer a fanfic. Então o que nós faremos a partir de agora? A partir de agora nós teremos uma semana fanfic e uma semana trabalho com outro tema, beleza? Como a sexta atividade não foi referente a fanfic, agora a nossa sétima atividade será referente a fanfic, tá bom? Bom, junto com a devolutiva, eu deixei para vocês o link de um vídeo da filósofa Viviane Mosé com o título A arte é o único prazer livre do ser humano. Deixarei para quem não viu na devolutiva o link desse vídeo aqui embaixo nas descrições. Olha, gente, para quem está no sétimo ano e talvez no oitavo ano, não seja um vídeo muito fácil de entender. Porém, eu fiz questão de que vocês vissem esse vídeo porque esse vídeo explica direitinho porque é que eu adotei esta linha de trabalho nas nossas aulas remotas. Vocês devem ter percebido que diferentemente dos professores de outras disciplinas que estão dando conteúdo, eu estou passando para vocês só atividades criativas e atividades de apreciação artística. Esse vídeo explica justamente por que é que eu estou fazendo isso. Bom, como não é um vídeo muito simples, é um vídeo para quem já está na universidade, ele lida de uma matéria que vocês só vão ver lá no ensino médio, que é filosofia, eu vou dar uma explicação aqui, tá bom, gente? Bom, quando o ser humano era primitivo, ele vivia junto da natureza, ele era um pedaço da natureza, ele não se separava da natureza. Quem está no nono ano que já estudou arte na pré-história e quem está no oitavo ano que já começou a estudar arte na pré-história, já viu isso comigo. Significa que o ser humano, ele não vê, não via no estágio primitivo, ele não via a natureza como algo a ser alterada sobre o prazer, ele era a natureza. Por isso que nas religiões primitivas, todos os deuses são elementos naturais, como por exemplo, o vento, o fogo, o ar, a água. Aqui no Brasil, a religião dos povos yorubás da África, que no Brasil recebeu o nome de candomblé, ainda tem esse tipo de costume. O rio é sagrado, o mar é sagrado, a cachoeira é sagrada, as pedras são sagradas, a tempestade é sagrada e a arte dos nossos, a arte, desculpa gente, a religião dos nossos índios ainda é assim. O Deus é um trovão, o Deus é um animal, o Deus é a terra que nos alimenta, o Deus é o rio, beleza? Nisso é, no estado primitivo, no estado primitivo, homem e natureza são uma coisa só. Porém, esse estado primitivo foi abandonado pela maioria dos povos do mundo. Não foi por todo mundo, professora? Não, gente, ainda tem pessoas que vivem no estado primitivo. Quando vocês chegarem no, estudarem arte, na pré-história, vocês vão ver isso, tá bom? Mas hoje em dia, ainda temos povos que são assim, grudados com a natureza, eles são a natureza. Como, por exemplo, os nossos índios, tão ameaçados, mas sigamos. Bom, nesse vídeo, o que a filósofa está dizendo é o seguinte, que depois que esse estágio aqui foi separado, o ser humano não é mais um elemento da natureza, ele vê a natureza como algo a ser desfrutado e ser explorado, ele desenvolve três dimensões psíquicas. E isso significa que, se você não é um homem primitivo, você tem três dimensões mentais. O que são dimensões mentais? Tem três coisas na sua mente, três coisas que fazem parte da sua subjetividade, que definem que você não é primitivo. A primeira é a dimensão do conhecer. Antes, o homem primitivo, ele comia os frutos que a natureza dava, pescava e caçava. Ele era caçador e coletor. Pronto. Agora, o homem faz pecuária e agricultura para se alimentar. Então, para fazer agricultura, eu tenho que conhecer qual é o terreno bom, qual é o terreno ruim, onde estão os rios, qual é a estação chuvosa, qual é a estação seca, quais são os insetos que danificam minha plantação. Veja, que é diferente do ser humano, quando ele era caçador, que ele tinha que conhecer o lugar onde está a caça. Ele estava desfrutando da natureza, mas não modificando. Agora, o ser humano conhece para modificar. Então, se você é um ser humano, conhecer é uma necessidade. Beleza? Se você é um ser humano, você precisa conhecer para viver. Bom, a outra dimensão que surge, dimensão mental, viu gente, não são dimensões desse passo não. Lembra? Altura, largura e profundidade. Dimensões mentais, características mentais. Outra característica mental que o ser humano desenvolveu quando se separou da natureza, foi a dimensão do querer. O ser humano primitivo, como os animais, ele comia por fome, ele dormia por sono e ele só se cobria porque estava frio. Ele tirava a pele do animal e se cobria porque estava frio. Agora, a gente quer porque quer. Eu posso querer comer, estou com fome. Ah, mas eu não quero comer isso. Eu quero comer uma lasanha. Estou com frio. Ah, eu não quero esse casaco não. Eu quero esse que é bonito, que é cor de rosa, que tem plumas. Se você é um ser humano, separado da natureza, não primitivo, isso significa que você quer coisas que não são necessárias. Faz parte do ser humano querer coisas que não são unicamente ligadas à sua necessidade fisiológica. Por exemplo, eu não tenho necessidade fisiológica desse brinco, mas eu gostei dele, eu quero ele, eu comprei. Entendemos? Homens primitivos não têm isso. E a terceira dimensão é a dimensão do sentir, que aqui se encontram as produções artísticas, religiosas, culturais, simbólicas e também os afetos. Então, antes o ser humano grudou com a natureza. O ser humano separou da natureza três coisas que apareceram na cabecinha do ser humano. Preciso conhecer para viver, eu quero coisas que eu não preciso e eu sinto e crio coisas que não necessariamente existem. Vamos continuar. Segundo a filósofa, as duas primeiras condições dependem de fatores externos para o ser humano se realizar. Ou seja, ele não é autossuficiente para ter isso. Veja, para conhecer um idioma, eu tenho que ter acesso a aulas desse idioma. Para ter alguma coisa, eu tenho que ter acesso a essa coisa. Para ter esse brinco, eu tenho que ter dinheiro para comprar esse brinco. Para conhecer esse conteúdo que eu estou explicando para vocês, eu tive que ir para a faculdade. Então, as duas primeiras condições, que são condições de necessidades psíquicas do ser humano, ele depende de outros, ele depende das circunstâncias. Ele não é livre para realizar. Porém, a arte que está na dimensão do sentir é um prazer completamente livre e acessível a todo e qualquer ser humano. Qualquer um pode se emocionar com uma música ou se divertir fazendo uma colagem. Ou seja, por que a arte é o único prazer livre? Porque não depende de ninguém. É só você e uma obra de arte se emocionando com ela ou criando, inventando histórias na sua cabeça, inventando situações na sua cabeça. É o único momento que o ser humano é completamente livre. Daí, a arte tem um aspecto terapêutico. Daí, a arte é tão importante para a gente lidar com sentimentos que, às vezes, a gente não tem recursos físicos para lidar. Eu não preciso sucumbir a uma tragédia. Eu posso assistir a um filme trágico e viver a história do personagem por algumas horas, me emocionar com ela e expressar todos os sentimentos de frustração e tristeza. Em seguida, estou com a minha vida, mais feliz e mais leve. Por isso, através da arte, eu expresso sentimentos negativos sem ter que necessariamente vivê-los em minha vida. Isso, gente, é um aspecto chamado catarse. Catarse é o seguinte, veja, eu tenho sentimentos muito negativos de raiva e de ódio pelo meu vizinho. Mas eu não posso expressá-lo, não posso bater no meu vizinho, não posso brigar nele, porque tem consequências na sociedade. Porém, através de um filme, um filme bastante violento, eu posso botar toda essa raiva para fora, superar aquela raiva do meu vizinho que eu tenho, através do filme, sem viver, de fato, essa raiva. Quando o filme acaba, eu estou mais leve e até esqueci. Até esqueci aquele negócio, porque eu matei simbolicamente meu vizinho. O personagem fez com o vilão tudo que eu queria fazer. Eu não preciso fazer mais. Esse é o poder da arte. A arte é capaz de nos levar para lugares que não existem, que estão só na nossa mente e na mente do artista e fazer com que nós resolvamos conflitos que a gente não é capaz de resolver sozinhos. Por isso, nesses momentos de pandemia, produzir e consumir arte é tão importante para a nossa saúde física e mental. No vídeo passado, eu falei que a saúde mental interfere na saúde física. É provado cientificamente que nós, quando estamos tristes, irritados, deprimidos com sentimentos negativos, nossa imunidade desce e nós ficamos mais suscetíveis à doença. Então, nesse momento de pandemia, não adianta só a gente usar máscara e álcool gel se a gente está nutrindo sentimentos tão negativos que nos fazem adoecer. Entre todas as artes, talvez o cinema seja a arte que mais estamos consumindo nesses dias de quarentena. Hoje, nós vamos trabalhar os filmes que os nossos personagens assistiram durante a quarentena e que serviram para eles lidar melhor com seus sentimentos. Beleza? Bom, gente, por que eu estou falando isso tudo? Porque eu entendo que nesse momento de quarentena, todo mundo está lidando com situações muito difíceis e a maioria de vocês está lidando com situações muito difíceis e eu não quis piorar a vida de vocês. Então, eu quis fazer atividades que servissem como atividades também terapêuticas, que vocês também pudessem expressar seus sentimentos através da arte. E isso, algumas pessoas estão me falando que está funcionando com elas. Então, seja na fanfic ou seja fora da fanfic, nós vamos continuar nessa linha de trabalho. Beleza? Mas hoje, professora, a senhora falou, 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 falou. Qual é a atividade? A atividade é filmes que nossos personagens assistiram durante a quarentena que foram significativos para eles. A descrição dos personagens, eu não vou ler, senão esse filme vai ficar do tamanho do... esse vídeo vai ficar do tamanho do mundo, ó. O tamanho da descrição dos personagens, é enorme. Porém, é muito importante porque cada semana essa descrição cresce. Então, vocês vão ter que, na hora que pegarem o texto, lerem isso porque os nossos personagens não estão iguaizinhos, eles estavam na primeira semana. Já foram feitas cinco atualizações desse personagem. Então, entre em contato. Bom, vamos ao questionário. Como sempre, que personagem você escolheu? Quatro. Milene, Roberto, Juan e Paulo Henrique. Que filme essa pessoa assistiu durante a quarentena que ajudou a ela lidar com sentimentos negativos? Não é você não, viu, gente? É o personagem. Ah, escolhi Milene. Qual é o sentimento negativo que Milene está lidando? Milene está lidando com a falta dos pais, que não deu atenção para elas. Milene está lidando com muita falta de ir para a escola, muita falta dos colegas. Milene também está lidando com o sentimento de engraçado de fazer aqueles vídeos no TikTok. Está lidando com o sentimento de se sentir também valorizada porque as pessoas estão vendo os TikToks delas e estão achando engraçados. Então, digamos para Milene, qual é o sentimento que Milene estava sentindo? Que filme foi esse? Eu preciso de um nome de um filme que um personagem da fanfic tenha visto e que esse filme tenha ajudado a pessoa. Como naquele exemplo que eu dei sobre o vizinho, a raiva do vizinho. Eu quero que um dos personagens, Milene, Juan, Paulo Henrique ou Roberto, veja um filme e ajude a lidar e esse filme tenha ajudado ele a resolver algum sentimento. Então, vamos lá. De que gênero é esse filme? É um filme de terror? É um filme de suspense? É um filme de comédia? É um filme de ação? De que ano é esse filme? Em que ano esse filme foi filmado? Quem é o diretor desse filme? De que país é esse filme? Sétimo, do que se trata o filme? Ah, o filme é de volta para o futuro. O filme se trata de um rapaz que conhece o cientista, que inventa uma máquina do tempo e ele volta para a juventude dos pais dele, para a época da juventude dos pais dele. O filme é americano, o filme é de 1986, eu acho, 84. O diretor do filme tem que pesquisar e o gênero do filme é comédia. Beleza? Vamos lá. Por que seu personagem se identificou tanto com esse filme? Por que esse filme foi tão importante para esse personagem? Nona, você gosta desse filme? Por que? Novamente, 10 questõezinhas. Novamente, nós temos até a quarta-feira para postar a resposta no ambiente virtual. Hoje é dia 1º de outubro, quarta-feira será dia 6? Deixa eu olhar aqui, viu, gente? Outubro, 1º de outubro, quarta-feira é dia 7 de outubro. Até dia 7 de outubro vocês têm que postar a resposta lá. E aí, na próxima semana devolutiva, e aí atividade fora da fanfic. Tá bom, gente? Dúvidas é só entrar em contato. Em contato não, né, professora? Dúvidas é só entrar em contato. Tchau, gente. Até a próxima aula.